meu querido amigo e minha amiga, hoje o nosso vídeo tá coisa mais que linda e sensacional porque envolve 11 horas, e eu quero que em menos de um minuto você multiplique essas tuas 11 horas pra você que tá com dificuldade, não consegue plantar, não consegue florir, não consegue deixar ela lindona preste atenção até o finalzinho desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui resolvida e não vai precisar ir em outros vídeos no YouTube pra resolver teu problema, vamos lá a primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte, dá um look nessa minha 11 horas, quão cheia ela está olha essa minha 11 horas gigante, das flores gigantes, vamos lá, o que a gente vai precisar pra fazer essa técnica e dica que eu quero te passar agora corre na tua 11 horas, você vai tirar vários e vários galinhos, tá, vou tirar aqui vários e vários galinhos pra gente tá dando procedimento aqui está gente, tiramos vários galinhos, o que a gente vai fazer agora, a gente vai tirar todas essas folhinhas aqui de baixo dá 11 horas, e a gente corre automaticamente, pega um copinho com água, tá, preferência água sem cloro pra gente conseguir fazer o enraizamento de todas essas estaquinhas vamos colocar tudo aqui dentro, bonitinho, você vai pegar esse copinho, vai colocar em cima da geladeira deixando lá uma semana, até duas semanas, e aí depois você vai ter esse resultado aqui, ó dá só um look nisso daqui, meu querido amigo e minha amiga, olha só o que aconteceu todos os galinhos que a gente colocou na água foram enraizados com sucesso agora eu quero te ensinar a fazer uma terrinha, pra você conseguir ter um sucesso nesses teus pés de 11 horas pra você multiplicar em um barudinho, você vai automaticamente, no final dele, você vai colocar pedra, espadrinha na água pra não apodrecer essa tua terra, tá, pedrinha da metade até aqui, do final até a metade do vazio, você coloca de terra preta ou terra vegetal e da metade até em cima de esterco de gado ou galinha, ou humor de minhoca e aí você vai mexer muito bem essa tua terrinha pra você conseguir ter uma mistura bem perfeita pronto, colocou isso daqui bonitinho, o que você vai fazer? você vai pegar todos os galinhos que estão enraizados e você vai colocar aqui dentro da terrinha todos, tá pode pegar todos os galinhos que você enraizou e coloca aqui porque eles vão crescer de uma forma saudável porque a terrinha que você preparou já tá super nutrida pra ela crescer e aí você vai molhar muito bem dicas e cuidados que eu tenho que ter com esse minha 11 horas pra que ela cresça bonita e principalmente fique florida lembrando que a 11 horas gosta de sol então ofereça no mínimo 5 horas de sol pra ela já é o suficiente pra crescer, desenvolver, ficar florida e ficar bonitona igual essas minhas aqui olha só como você tá vendo chegando a noite e elas ainda estão floridas dando essa belezura aqui pra mim ficando bonita, perfeita e maravilhosa mais ou menos em torno de duas semanas você já vai ter isso daqui olha só que coisa mais linda do mesmo processo que eu tô te ensinando agora duas semanas olha essa outra também duas semanas como ela ficou bem bonita gente, olha que coisa mais linda tá prestes pra florir porque já estão com botões pra florir pra você que tem 11 horas e não tá florida igual essa minha aqui dá uma olhadinha no vídeo aula que eu mostro do adubo que eu ensino que vai passar agora neste momento aqui no link card clica lá um adubo específico pra 11 horas pra você ter uma 11 horas bonita florida e simplesmente lindona pega esse vídeo faça e teste agora e faça a multiplicação dessas 12 horas de uma forma natural sem ficar gastando dinheiro simplesmente sem dar tanta dor de cabeça primeira coisa que eu peço pra você é esmagar nesse like pra que o máximo de pessoas possam estar contemplando e assistindo também esse vídeo e principalmente venha se inscrever nesse canal porque a tua presença aqui é linda e é lógico compartilha este vídeo com o máximo de pessoas até a próxima e um grande abraço